o smith é pica o palhaço general em todos esses anos caraca esse maluco aqui não parece qual o nome daquele humorista brasileiro esse maluco aqui aqui ó esse aqui vocês que são do twitter esse cara aqui igualzinho leolins é igualzinho eu não vim aqui por dinheiro eu vim aqui por s- eu quero emprego já tô com 30 anos desde quando de hoje de hoje é o cunta quintei e o ebola zulu e zumbi olha o willy aqueles bebês famintos voltaram mas agora são nerds engomadinhos que querem atirar nos outros qualquer um pode ser nazista já percebeu isso é verdade sanz? não aqui em agora das mulheres da sua tribo hoje em dia nem se pode pegar num peitinho que é até metido lamento que não possa mais tocar indiscriminadamente o corpo de uma mulher quando quiser oi ai alguém pode me dizer porque que esse purê de batata é preto? uéu caviar amai é o apelido do meu primo Não é, mano Só mais uma vez Só para garantir É, o Tunde é Joffer Por causa dele que os Amundanos migraram do Norte para o Leste Ele tá indo muito bem É? Eu tô a puta, amiga Eu tô a puta, Matagal É uma batata Eita, aí, pegou Já era Eu não devia ter feito isso Qualquer mulher saindo comigo aí Casamento Pelo Pix Se fosse rei, ia comer tanta xereca que meu pau ia parecer martelo do For, foda-se É um grande passo Você tá falando que os reis, antigamente Abusavam das mulheres do Reinaldo Pelo amor de Deus, né, gente O rei tinha rainha Como eu posso fazer de você Ele não namorava com outras mulheres Do que você gosta O certo Eu gosto do que você gostar Eu quero ter uma ligação com a pessoa com quem eu vou passar o resto da minha vida Entende? Mas eu sou só uma esposa Eu sou só uma esposa Você pode esperar aqui? Posso Foi mal aí? Não, não, não A festa é sua, príncipe Valeu, meu gigante Imagina o pau, mano Deve ser o tamanho do hidrante preto Não temos nada pra conversar Desse tamanho assim, ó Temos sim Eu não quero casar com ela Que isso Se eu der match no Tinder A mina vem falar comigo Eu já falo Quais são seus feitos Se a mulher não souber o que eu responder É bloque Onde está o príncipe lá Quais são seus feitos? Meu príncipe me pediu pra ficar aqui em cerca de uma hora É bloque Na hora E agora, por causa da minha democida Eu perdi meu próprio filho Vou te dizer outra coisa Eu gosto mesmo de morena Aí é que a gente discorda Eu gosto de mulher preta Tão preta que eu preciso de uma lanterna pra transar com ela Eu gosto de ser bom, cara Ei, bufaza aí Tô sabendo que é o meu filho Meu filho voltou para o Queens Preciso encontrar com o James Ele passou Morreu Tomou uma paulada Uma bica de Nike Sony? Nike de Nike Ele tá vivo Caralho, que susto da porra, moleque Tá se fazendo de morto? Então Toma Toma E... E... Vai ratão Vai ratão Vai ratão Com o afegano Caralho Vai Vai no passinho Vai Coé, mano Mas que eu acho que eu acho que o bicho Ai, tá vivo Ai, caralho Que susto da porra, moleque Tá se fazendo de morto? Então... Toma Toma Coema Gol do Retriever Tava todo mundo chorando Mas como é um rato Ratos também Tem vida Também são importantes Pra flor e fauna brasileira Eles têm o seu papel Na natureza O rato Come os Os... Não sei O que que rato come, cara? Não sei lá, mano Os mendigos Não sei Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tipo, titi Caralho O que é isso? Tu tem que respeitar o namoro Tu tá tentando me beijar Não faça isso não, pô Faça isso não, Brancada Eu sou fiel O que é isso? O que é isso? Tá vendo o topo Irmão Tu é o cano, irmão Eu sou fiel, bão Não, eu sou fiel O que é isso? Eu sou fiel Por favor,ALho Faça isso Um ai que suas webs namoradas Ih, sair dessa vida Já muito tinha filho Você acha mesmo Que é o... Agora, amor, coloca a sua mão assim. Agora, se você conseguir virar a palma da sua mão pra baixo sem fazer isso, você continua jogando. Se não, a gente vai pro quarto assistir Netflix e fazer alguma coisa. Se não, a gente vai pro quarto. Se não, a gente vai pro quarto. Se não, a gente vai pro quarto. E aí, só. E até mais pouco. É o quê? Assiste o moderador, sufrer as consequências. Que em batalha. Como assim o Renan? Durabilidade. Não, é o Renan. O Renan, ele dura 400 horas em live. Eu duro 5. Mercenário. Eu. Bravo. Defesa. Eu. Sou gordão. Que empate. Ataque. Não, Renan. Força. Eu. Eu. Que? Velocidade. Ok, o Renan. Vencedor, Renan. Não. Roubado isso aí, hein? Roubado. 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 Cheipado o quê, cara? Isso aqui é tudo bomba. Tudo asteroide, mano. Brasile. E aí, meu. Senti um tesão enorme Um arrepio de quase gozando Quando senti aquele pau pulsar E enchi a camisinha de porra Por que você não tem ninguém? Eu tenho que listar? Vamos lá 1. Sou um cara chato 2. Feio 3. Gordo 4. Calvo 5. Desinteressante 6. Pobre 7. Depressivo 8. Sem futuro 9. Sem finanças 10. Infértil Eu não Garotos com falta de atenção familiar Minha filha Caralho, isso aqui é muito indigo Aqui chato Vem um oi para a Dalva dentro da caixa de sapatos Minha filha Você está brincando na caixinha filha? Você está brincando na caixinha filha? Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus, meu Deus O rei Céu O lei Coé O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala minha, Nossa Senhora, como que eu vou passar aí sem molhar meu pé? Vai frangulhida por um monstro? Fala minha filha! Quem foi que me gravou no BGS? Fala minha filha! Fala minha filha! Pegue a sua chave. Pegue a sua chave. Por que você tem um pedaço? Por que você tem um pedaço? Que porra é esse? Que porra é esse? Que porra? Eles tiveram um filho? O que? Gente, essa cena é muito bizarra em todos os sentidos. Ó, vamos lá, bizarrice número 1. Eles tiveram um filho, são duas crianças, eles tiveram um filho. Bizarrice número 2, o bebê dele miga, é um gato. Bizarrice número 3, dá pra jogar xadrez na cara do filho dele, velho. Que isso, mano? Que isso, mano? Fazer macumba almoçar. Quando você é baiano e só tem baiano. Coé, miada. Isso não é engraçado não, chat. Coé, mano. Ai, caralho. Pode rir, ué. Quando é com carioca, você ri, né? É. Aí, se fosse carioca aqui, roubar ou não sei o quê. Aí todo mundo ia rir, né? Aí, Débora, Débora é baiano. Débora, você achou esse mesmo ofensivo, Débora? Como é que é? Qual é, mano? Quer pintar uns ovos? Quer? Eu quero. Quer pintar uns ovos? Quer? Cara, rar... O cara é foda, mano. O cara é porra. Olha a tonalidade que o cara fala isso, mano. Oui, oui, oui! Que foi, mano? Quer pintar uns ovos? Quer? Eu quero! Eu quero ele. Você tá quieto? Tá tudo bem? Eu vou ser transparente com você. Eu te traí e sinto um pouquinho de culpa. Como? Com quem? Seu irmão, o Paulo. Mas, Carlos, como assim? Ah, meu nome é Carlos. La verdad, soy argentino. Eu tô rindo na piada da maconha. Não vai comer Brittanhe. É com medo, né, golfe. Ah, tá bom, meu amor. Ah, tá bom, meu amor. Ah, tá bom, meu amor. Ah, tá bom. Ah, tá bom, meu amor. Ah, tá bom. Ai, caralho, eu não tava querendo rir na hora, velho. Meu nome é Nacalos, e la verdade, soy argentino. Chega, chat, é o sono, cara, eu tô com sono, velho. Ô Ronaldo, seu anão, velho, sem, e expectativa de vida.